Bom dia, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de teoria do direito e já abrindo espaço para dúvidas e perguntas. Pode falar. É uma pergunta na verdade sobre a prova, porque você tinha dito que a gente poderia trazer algumas dúvidas que a gente tiver? Sim, sim. Na verdade é sobre mesmo a interpretação da questão, porque eu acho que o problema está comigo. Na questão sobre a diferenciação do direito natural, do direito positivo, do justnaturalismo, do justpositivismo, minha dúvida só é a estrutura da questão. Eu tenho que diferenciar direito natural, direito positivo, eu imaginei, e depois explicar o que é justnaturalismo e justpositivismo e dividir os dois, né? Explicar meio que, porque o justnaturalismo e justpositivismo botem uma explicação meio que semelhantes, né? E o direito natural e o direito positivo semelhantes também. Aí eu fiquei pensando se eu, na hora de diferenciar tudo, separo o justnaturalismo e o justpositivismo do direito natural e do direito positivo, só para ter uma diferença da explicação do just para o direito, sabe? Isso, isso. Então é, não é tanto a questão do diferenciar just do direito, mas é diferenciar o objeto da teoria acerca do objeto. Então, por exemplo, assim, nós estamos, aqui é a disciplina de teoria do direito. E é diferente de direito, né? Então, é mais nesse sentido, né? Então, por exemplo, justpositivismo é diferente do direito positivo. Sim. Então, é só para organizar esses termos mais ou menos nessas linhas. Tranquilo, então, professor. É só porque realmente na hora eu fiquei um pouco confuso, mas sim, obrigado. Tá legal, imagina. Querem aproveitar, gente, fazer já mais algumas outras perguntas? Hoje a aula é sobre o contrato social de Rousseau e a teoria do direito subjacente. Hoje nós damos encerramento a essa etapa de análise da análise do justnaturalismo, para que a gente possa agora analisar o justpositivismo, a teoria kelseniana. Então, esse é um tema bem rico, um autor muito interessante e também um texto muito criativo, muito inovador em vários aspectos, tá? Um texto de todos esses, eu acho que é o mais fácil de ler, mais cativante. Então, é uma leitura importante para todo mundo, não só para essa disciplina, mas como formação teórica de vocês, tá? Janaína. Bom dia, professor. Durante a leitura de Rousseau, eu tive uma dúvida quanto a parte que ele fala da não obrigação do soberano consigo mesmo, que é contra a natureza do corpo político, o soberano que não importa, sei que não posso infringir. Aí eu fiquei meio confusa nessa parte. Ah, legal. Isso é quando a gente pensa só nessa afirmação, realmente é bem, é bem estranho, né? Como é que pode um, o que que é esse soberano, que não tem obrigação, não tem limites, essa afirmação, ela só vai ficar um pouco mais clara quando a gente tiver destrinchado, melhor, a própria definição de soberano. Você já conseguiu encontrar uma boa definição aí de soberano a partir da leitura desse texto? O que que é, afinal, o soberano nesse, nesse livro? Eu acho que o que eu entendi, o soberano é tipo, uma entidade diferente. Mais ou menos isso. De certa forma, esses autores falam sobre um pacto ou contrato social que é realizado entre as pessoas e deste pacto realizado entre as pessoas surge um ente artificial que será conhecido como o soberano. Então, o soberano, de certa forma, é o resultado do pacto social. Ele não é uma pessoa natural. Portanto, as características jurídicas dessa pessoa jurídica são diferentes das características das pessoas físicas, das pessoas de carne e osso. E é por isto que toda essa corrente de autores contratualistas vai influenciar a formação do direito público moderno como uma área separada e diferenciada do direito privado, das demais áreas do direito. Porque eles vão argumentar que as regras jurídicas concernentes ao Estado, a relação do Estado para com os seus súditos são regras que devem pertencer a toda uma outra área específica do conhecimento jurídico, da ciência do direito. Por isso que, quando a gente analisa as questões do soberano, a gente vai ter situações diferentes de outras áreas do direito. Então, vamos analisar com mais detalhes essa questão mais para frente. Marceli disse, eu achei meio contraditório porque ele traz a ideia de que, a partir do pacto, todos se tornam iguais. Interessante. Vamos abordar esse tipo de questão. Cecília, quer falar agora? Sim, professor. É porque a gente está estudando sobre o juizaturalismo, que a gente está encerrando agora, como você falou. Mas a minha dúvida é que sempre me parece que... Vocês gostaram de ler o texto? Desculpa interrompê-lo. Não tem problema, não. Porque é importante essa leitura, é um texto que vale a pena ser lido. Nem todo mundo vai gostar, né? Mas, vamos lá. Desculpa, pode continuar. Não tem problema, só para registro, eu gostei bastante, na verdade, essa parte de filosofia, para mim, é incrível. Mas, sobre essa questão do juizaturalismo, me parece que, tanto o Hobbes quanto o Rousseau, eles estabelecem que no Estado Civil, a gente meio que move para uma ideia de direito positivo. E não mais essa associação com o direito natural, que antes parecia ter no Estado de natureza. E eu não sei se isso os torna também teóricos do juizpositivismo de alguma forma, ou se isso ainda os mantém dentro de uma lógica juiznaturalista, entendeu? Aí eu fiquei um pouco confusa nessa parte, na hora de registrar na minha cabeça o que os dois são, me parece que eles são os dois, entendeu? Eu fico um pouco confusa. Tá. Então, isso vai ficar mais claro a partir da próxima aula, quando a gente começar a analisar a Kelsen, e a gente começar a observar o que é o juizpositivista, raiz, digamos assim, o que é o juizpositivista de verdade? Porque o juizpositivista de verdade é aquele que realmente rejeita a validade, ou a existência, ou a relevância de qualquer discussão sobre direito natural. Aí nós vamos falar de juizpositivista. Esses autores, portanto, não são juizpositivistas. Eles estão preocupados em fundamentar as relações sociais e as relações das pessoas com o Estado pela ótica do direito natural. Porém, ao fazerem isso, eles lançam as bases, digamos assim, para o funcionamento de um sistema positivo de direito. aí fica mais claro porque eu estava destacando antes a diferença entre, por exemplo, juizpositivismo e direito positivo. Porque autores como Hobbes, como Rousseau, eles vão argumentar que, do ponto de vista dos fundamentos, os fundamentos estão no direito natural. mas esses fundamentos vão servir de base para o direito positivo. Entendeu? Então, não é que eles são positivistas, é que eles estão dizendo que o direito natural serve de base para o direito positivo. Entendi. Entendi agora. Obrigada, Brasil. Legal. Agora fica um pouco mais clara essa conexão. E mais interessante também é como a gente tinha falado antes na parte de Hobbes. Hobbes parece um pouco mais radical nesse sentido. De que uma vez estabelecido o direito positivo, então o direito natural perde relevância, perde espaço. Então, é como se agora a gente deixasse de fora a ideia de direito natural. Para Rousseau já é um pouco diferente porque Rousseau traz um conceito, guia, dentro do funcionamento do Estado, do direito positivo, que está relacionado à ideia de vontade geral. Vontade geral, de certa forma, traz essa ideia de racionalidade, de justiça, que nos serve como um critério típico de direito natural. para analisar o Estado. Mas a gente vai falar um pouco mais disso. Vamos voltar nas questões de vocês, que eu achei interessante que agora a gente já começou com dúvidas, com questões. então, quando a Janena mencionou sobre a não obrigação do soberano consigo mesmo, a gente vai ter que destacar aqui que o soberano para Rousseau, ele terá obrigações jurídicas? isso é uma coisa que a gente deve se perguntar, porque a gente está analisando esses autores que são jus naturalistas, então, eles fundamentam o Estado, a sociedade, o direito de maneira geral no direito natural, mas eles são uma subdivisão dos jus naturalistas, porque eles são contratualistas. Então, as obrigações vão decorrer especificamente de contratos, de pactos. É através dos contratos que são atribuídas reciprocamente obrigações jurídicas. e esses contratos têm fundamento no direito natural. Então, esse é o enquadramento desses autores. O soberano, em Rousseau, mas também em outros autores destes, ele é o resultado do pacto. Ele não é, vejam vocês, ele não é uma parte contratante. Entenderam? Então, as pessoas contratam entre si, constituem o soberano. O soberano, ele não é parte desse contrato. Portanto, ele não assume obrigações jurídicas para com os contratantes. Ele tem determinados poderes, determinadas atribuições, e existe um dever moral geral de agir conforme a razão, racionalidade. só que a racionalidade vai derivar justamente desse processo deliberativo, democrático, de exercício da vontade geral, que tem a ver com aquela ideia de estabelecimento da igualdade entre as pessoas. Agora, vamos retomar um ponto que foi colocado aqui no chat. o Marcelo colocou que é contraditório que a ideia do pacto é que todos se tornarem iguais. Por quê? Consegue trazer para a gente aqui essa contradição na ideia de igualdade? Então, para destacar aqui, a Rousseau está preocupada com a igualdade entre as pessoas e não não é nem imaginada a igualdade das pessoas com o soberano, porque o soberano não é uma pessoa. Entendeu? Então, não sei se era essa a preocupação de que existe uma relação desigual entre o soberano e os cidadãos. Mas o soberano, ele é o coletivo. Ele não é um indivíduo. Então, aqui diz... Ah, tá. Agora se colocou no chat, né? Se todos são iguais, não há um superior. Então, não sei se agora está ficando mais claro. É a ideia de que os cidadãos entre si, eles são iguais. só que a preservação dessa igualdade exige a existência de um governo estabelecido, de uma lei. Então, por exemplo, se nós dois, duas pessoas estiverem numa disputa e um quiser impor a sua vontade ao outro pela força, talvez o mais forte venha a ganhar essa disputa. Mas, havendo um soberano numa república, por exemplo, igualitária, mesmo um mais forte não vai se impor ao outro pela força. Por quê? Porque existe a lei. Agora, esse é o ponto. Para que eles sejam iguais entre si, a lei precisa estar acima de todos. Marceli, agora ficou claro? Fez sentido? Então, para que as pessoas sejam iguais entre si, a lei precisa estar acima delas. esse é o raciocínio de Rousseau. Então, o soberano está muito relacionado à lei. É a norma geral que é estabelecida para todas as pessoas. O que mais? Vamos ver se é o Estado. Tem mais alguns comentários. Mas ele não é o legislador. Essa é uma pergunta interessante. O soberano é o legislador? Existe uma conexão muito forte entre a definição do soberano e o poder de dar a lei, de legislar. mas Rousseau é um pouco mais detalhista em relação às funções do Estado ao uso dessas palavras. Então, a gente pode falar do funcionamento interno do Estado, que tem o legislativo, tem o executivo. Então, não é a mesma coisa, mas está muito, muito conectado. vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que destacar sobre Rousseau e sobre o contrato social é de que esse é um livro muito influente para a formação do pensamento jurídico. É um livro que está inserido no contexto do iluminismo. É um livro que foi muito lido na sua época, muito comentado, muito popular. É um livro que inova muito nesse sentido de ser, ter sido um best-seller. como se diz, as pessoas estavam lendo esse livro, estavam tendo uma experiência muito radical, nesse sentido de estarem agora discutindo os princípios da política, da sociedade. E ele é um livro que influencia muito o pensamento revolucionário, associado à Revolução Francesa. Aquela ideia de que as pessoas podem refazer a ordem social. De que é possível alterar radicalmente as instituições políticas e sociais. As pessoas podem mudar a forma de governo, podem mudar as relações políticas, podem mudar as regras em sociedade. E às vezes tudo de uma vez. esse é um pensamento que está muito conectado com a Revolução Francesa. É o que Rousseau tem escrito antes, bem antes, e os revolucionários muitas vezes indicavam a sua obra como um dos pais intelectuais da Revolução Francesa. Claro que Rousseau não escreveu pensando nesse tipo de consequências. não escreveu pensando numa revolução do jeito que iria ocorrer, nem nada disso. Mas os revolucionários viam nessa obra uma grande referência. E vocês devem entender por quê. Porque diferente de autores da Antiguidade Clássica, como os autores do Direito Romano, como os autores como Aristóteles, Rousseau, ele não está preocupado em pensar as leis e o direito baseados na sociedade, baseados na nossa história, na nossa experiência, baseados nos costumes, nas tradições, nas crenças. Rousseau começa o livro com a proposta aos leitores. Ele diz assim, eu vou tomar os seres humanos, os homens, como ele diz, como eles são na sua essência humana e as leis como elas deveriam ser. Então, é um livro que já se propõe a trazer uma nova forma de pensar o direito, um novo tipo de direito. como ele poderia ser, da melhor forma possível. E para pensar o direito da melhor forma possível, esse direito vai ser o direito plenamente compatível com a essência humana. e essa essência humana é algo que vai ser o diferencial dos seres humanos, no pensamento de Rousseau, vai ser a liberdade. Então, essa aspiração de um direito perfeito, perfeitamente conectado com a essência humana, um direito que estabeleça a liberdade, essa é uma aspiração bastante grande, radical. Especialmente porque, logo no primeiro capítulo, e Rousseau é um ensaísta, ele é um autor conhecido pelo seu estilo, como alguém que escreve de forma muito cativante para o seu público, da sua época, ele já inicia o livro com essa contradição. A característica mais humana de todas é a liberdade e, ao mesmo tempo, por todos os lados, as pessoas se encontram numa situação de servidão, de escravidão, dos grilhões, elas estão presas, elas estão submetidas a outras pessoas. então, a todos os lugares nós vemos que os seres humanos não estão vivendo conforme a sua essência. Então, Rousseau, ele já começa a sua obra com uma contradição flagrante. Então, ele é um autor de contradições, mas, muitas vezes, ele está usando as contradições de maneira proposital. isso é parte do seu estilo. Maria Paula, no chat, fez uma pergunta sobre LOC, e aí eu vou ter que deixar para o final, para outro momento, essa pergunta, tá? Thaísa? Professor, eu fiquei um pouco confusa agora, porque o senhor falou que Rousseau, ele não vai se importar com os costumes, só que no final, logo no final do texto, tem a divisão das leis, né? E ele vai dizer que a quarta divisão é justamente o dos costumes, e eu tinha uma pergunta também, e ele lá fala que todas as outras leis dependem dessa quarta lei, que é o costume, e eu não entendi por quê. Ah, a parte da divisão das leis, né? Leis civis, leis criminais. Exato. Tá, entendi. É, realmente, você toca num ponto que é... Entendi essa dúvida. A sua dúvida, ela está relacionada ao fato de que o livro Contrato Social, ele é um livro estranho, porque ele é dividido em quatro livros, ele é um livro que tem como se fosse quatro livros, e essa parte que você está mencionando está no finalzinho do segundo livro. Exato. E eu estou agora fazendo a introdução ao primeiro. E aí, parece que ele fala de coisas diferentes, ele. Por quê? No primeiro livro, ele está falando sobre os fundamentos da sociedade, do Estado. Então, vamos deixar isso bem claro. Os costumes, eles não são importantes para essa discussão sobre os fundamentos da sociedade. Por quê? A sociedade deve ser fundada em quê? Para que todos sejam livres. Na razão. Na igualdade. é que para respeitar a igualdade de todos é preciso usar a razão. Essas duas coisas estão conectadas. Agir simplesmente de acordo com os costumes não nos leva a uma sociedade melhor, porque o costume pode ser a servidão, pode ser a desigualdade, pode ser a escravidão. Então, não serve como fundamento. No entanto, no segundo livro, Rousseau já está falando já está analisando a questão do ponto de vista do Estado, do direito, já funcionando. E aí é importante estabelecer costumes que contribuam para o bom funcionamento do direito. Então, costumes igualitários, por exemplo. um costume que é anti-igualitário é numa discussão as pessoas, uma pessoa falar com quem você pensa que está falando. Um costume igualitário é numa discussão a pessoa falar quem você pensa que é. já ouviram essas frases? Quando se torna costumeiro a pessoa dizer quem você pensa que é, está enraizado no costume e a ideia da igualdade, porque você não é diferente de outra pessoa, você não é especial. Agora, quando a pessoa diz, não, você não sabe com o que você está falando, você está dizendo que você é especial, você é superior. Ficou confuso ou não, Janaína? Então, eu estou exemplificando aqui uma coisa meio banal, mas para explicar a importância também dos costumes para o estabelecimento de uma sociedade igualitária. Mas isso a partir do momento que a gente já tem uma sociedade estabelecida nesses modos. Fez sentido? Fez, fez sentido. Acho que a confusão era mesmo porque ele não explicava que os costumes eram, sabe, aí ficou meio confuso. Isso, então a gente tem que observar também esse cuidado de que o texto em alguns momentos no primeiro momento ele está pensando nos fundamentos da sociedade e depois ele está pensando no funcionamento de um Estado. É como se fossem realmente dois livros diferentes. Coloquei aqui alguns trechos da obra para a gente acompanhar. eu já destaquei para vocês que a proposta a ideia de que o livro vai analisar os homens tais como são e as leis tais como podem ser já está uma aspiração como uma obra voltada para quase que um ideal de direito a contradição de que o homem nasceu livre em toda parte esse encontro sobre ferros sobre ferros a ideia de que nos costumes sociais inclusive a gente encontra relações de servidão de desigualdade então aqui inclusive isso é uma coisa importante de destacar em Rossou igualdade e liberdade estão fortemente conectados vamos ter que esclarecer essa conexão ele tem algumas frases que às vezes podem ser até confusas bem no comecinho ele fala assim a ordem social é um direito sagrado mas não no sentido de que a ordem como ela é estabelecida ela foi estabelecida de maneira sagrada e portanto não pode ser mudada então Rossou escreve talvez de uma maneira propositalmente controversa para fazer as pessoas pensarem na sua época era muito comum que as pessoas fossem ensinadas desde da infância de que a ordem social a maneira como as coisas são a existência de servidão de desigualdade de escravidão de monarquias e tudo isso que a maneira como as coisas são é divinamente estabelecida estabelecida por Deus então a ordem social decorre do direito de um direito sagrado e aí Rousseau vai dizer sim é um direito sagrado que serve de alicerce a todos os outros direitos mas essa ordem social a ordem social como ela é estabelecida como a gente vê na rua lá fora ela não decorre da natureza a sociedade como a gente conhece não vem da natureza ela vem de convenções convenção aqui tem o mesmo sentido de contrato só que aqui da forma como ele está estabelecendo ele está dizendo que são convenções convencional convenções que não foram pensadas do ponto de vista deliberativo racional foram estabelecidas ao longo do tempo então aqui convenções tem muito está bem próxima do que a gente costuma chamar de costume vejam vocês o senhor está dizendo que a sociedade de maneira geral não é natural tem algo que ele identifica como natural na sociedade vocês conseguem estão conseguindo ler essas passagens está visível para vocês está sim então Rousseau fala o seguinte que a única sociedade natural é a família sociedade natural nesse sentido que existe uma desigualdade entre as pessoas que fazem parte dessa sociedade essa desigualdade ela é uma desigualdade racional porque por dois aspectos um menos importante e outro mais importante teoricamente o menos importante o primeiro é que os filhos dependem para sua sobrevivência do auxílio dos mais velhos dos pais então uma relação dependência de sobrevivência tem também alguma coisa relacionada ao afeto as relações humanas mas para a teoria de Rousseau o que importa para ele é que existe uma diferença em que os pais eles são adultos portanto são seres racionais e os filhos são crianças que não chegaram ainda ao amadurecimento não possuem portanto uma razão completa e portanto não são capazes de se governar racionalmente sozinhos portanto eles precisam naturalmente de outra pessoa então aí nós temos o exemplo que Rousseau dá de uma sociedade natural Felipe pode falar Oi está me ouvindo? Sim eu só não entendi uma coisa professor do outro slide ainda que o senhor estava apresentando eu não entendi por que a ordem social é um direito sagrado primeira pergunta e por que esse direito serve de alicerce a todos os outros aí Rousseau realmente está brincando com as palavras de certa forma mas vamos explicar esse ponto como eu estava dizendo geralmente na sua época se falava muito dos fundamentos sagrados da sociedade simplificando muito aqui por que existe rei por que existe nobreza por que existe servidão porque Deus quer Deus quis assim essa sociedade ordenada por Deus Rousseau está dizendo não a sociedade ela é organizada ordenada pela forma como as pessoas fizeram a sociedade é fruto do que as pessoas fizeram ao longo da história esse ponto ficou claro? até aí tudo bem né? sim agora por que ele está dizendo que a ordem social é um direito sagrado? o que ele quer dizer com isso? ele não quer dizer que é uma criação divina é uma criação humana ele está querendo dizer que é um direito sagrado no sentido de que é um direito das pessoas dispor sobre a ordem social isso não está muito claro na forma como ele escreve nesse momento mas no contexto da obra a gente consegue compreender dessa forma o que ele está querendo dizer é que existe um direito de construir uma sociedade melhor digamos assim e isso passa pela capacidade de estabelecer novas convenções não se submeter às convenções do passado que criaram uma sociedade desigual mas estabelecer uma nova convenção aí sim racionalmente estabelecida para garantir a igualdade e aí isso sim vai ser digno do seu nome um contrato social então essa ideia de que os termos que fazem funcionar uma ordem social é o alicerce para todos os outros direitos é referência ao papel do contrato social vai dizer que vai ser o contrato social a base de todos os outros direitos é Amanda bom dia professor é nessa parte quando ele diz que esse direito não vem da natureza ele está falando ele quer dizer que esse direito não é natural ou realmente esse direito não vem dessa natureza que alguns autores falavam que era estado de guerra é bem um bom ponto que você levanta porque como eu mencionei o estilo de Rousseau é bem diferente do estilo de Hobbes aí tem gente que vai gostar mais do jeito que Hobbes escreve porque é mais analítico mais organizado e tem gente que vai gostar mais do jeito que Rousseau escreve porque puxa um pouco mais para a literatura e o que Rousseau está dizendo é que o direito que a gente encontra em uma determinada ordem social como as coisas estão estabelecidas não veio diretamente da natureza veio de uma convenção humana veio de uma escolha humana então por exemplo assim eu tenho aqui uma garrafinha de água e eu digo assim ah eu te te vendo essa garrafinha de água por um real aí eu te entrego a garrafa de água e você agora tem uma certa obrigação jurídica de me dar um real eu tenho direito de receber um real esse direito que eu tenho de receber um real ele não decorre diretamente da natureza ele decorre do contrato que a gente fez então é esse o ponto as sociedades humanas como elas estão estabelecidas elas não decorrem imediatamente da natureza elas decorrem das convenções humanas dos acordos que as pessoas fazem isso não quer dizer que o direito natural enquanto tema geral não seja relevante mas é que o direito de eu receber uma coisa ou outra não vem da natureza vem das convenções é esse o ponto aqui está mais claro sim sim obrigado então vejam estabelecendo aqui nenhum Rousseau está fazendo algo radical de certa forma dizendo que nenhuma sociedade é natural que as sociedades humanas elas são objeto de escolha humana de deliberação se elas não são naturais se elas são fruto de escolha humana isso significa dizer que tudo poderia ser diferente que as coisas poderiam ser diferentes como eu mencionei existe uma espécie de exceção mas que confirma a regra de Rousseau na maneira como ele estabelece a família como sociedade natural porque uma vez que as pessoas saem da sua menoridade desenvolvem as suas faculdades mentais elas poderão plenamente se desassociar dessa sociedade natural elas não mantêm obrigações para com os seus pais segundo Rousseau lógico e se os pais estabeleceram para com os filhos um contrato a criança tem seis anos e aí os pais fazem um contrato dizendo que ela deverá servir os pais como escrava para o resto da sua vida e a criança assinou o contrato essa obrigação será válida faz sentido o que que vocês acham não por que não não porque ela não está com as faculdades mentais bem consolidadas ainda vamos para pensar nas consequências disso que eu estou afirmando de que se a pessoa não está com as suas faculdades mentais bem estabelecidas um pacto que ela faz as convenções que ela faz as obrigações não serão juridicamente válidas certo como que a gente sabe que uma pessoa está com as suas faculdades mentais plenas então segundo Rousseau pelo que o senhor disse pelo que a gente leu que fica claro é segundo isso é adulto ou não é agora a partir de que idade ele considera ser adulto eu não sei mas se é adulto ou se não é relação pais e filhos ou pais subordinados entendi mas vamos vamos tirar a idade aí vamos dizer que você não sabe a idade você só está ouvindo a pessoa falar ou interagindo de alguma forma mas que você não saiba a idade da pessoa ou as características físicas dela ainda assim seria possível diferenciar? se ela é entre aspas racional ou não isso essa é a pergunta se ela tem argumentos bons argumentos sabe para endossar sua opinião para se questionar para justificar sabe e aí ao fim dizer então a racionalidade de certa forma e a maturidade está relacionada à capacidade de dar justificativas racionais para as suas ações para as suas decisões eu acho que sim porque é mais do que você apresentar um contrato é a pessoa só ler e depender totalmente da da como é que se diz quando você consegue ser persuasivo o suficiente sabe e aí ela simplesmente responde com sim ou não acho que você tem que ter se você percebe ouvindo que a pessoa está fazendo uma crítica a respeito está refletindo sobre aquilo ponderando consequências então acho que é uma forma de ver que ela está sendo bem racional sabe fazendo questionamento ótimo então vamos agora tirar um minutinho para levar até as últimas consequências as afirmações de Rousseau aqui nessas primeiras logo no início do livro pensem lá no século 18 mas pensando também no passado na idade média em toda a experiência que existia até então ele está dizendo assim que todas as sociedades da forma como elas foram estabelecidas elas não decorrem da natureza elas decorrem de convenções de escolhas certo escolhas feitas entre as pessoas acordos feitos entre as pessoas agora nós estamos observando que existe uma questão muito fundamental acerca da validade validade dessas escolhas validade dos contratos da validade dos pactos das convenções e essa validade associada à razão e a razão como você bem colocou a gente consegue verificar pela capacidade de apresentar fundamentos racionais para as nossas decisões para as nossas escolhas então para o leitor de Rousseau que olha em volta e vai ver o feudalismo a monarquia a aristocracia a oligarquia as instituições tradicionais as instituições eclesiásticas a escravidão todos os elementos que constituem a sociedade como ele conhece todas essas instituições vão passar no teste que Rousseau está propondo de que todas essas são convenções mas são convenções racionais essas convenções elas foram estabelecidas racionalmente as pessoas sentaram pararam para pensar e disseram assim não a melhor ideia é a gente fazer isso ou aquilo ou simplesmente as coisas foram sendo estabelecidas não de maneira racional mas através do exercício da força da desigualdade a segunda opção né e qual que é a consequência disso qual que é a consequência quando a gente conclui que nada disso é racional as pessoas não são racionais não agem racionalmente né não de forma independente né mas o ser humano ele não é essencialmente racional ele não é capaz de racionalidade quando ele está subordinado a outra a outra a outra forma de poder ele é racional para obedecer vamos dizer né mas não ele perde ele perde completamente as faculdades mentais não então ele é um ser humano que está sendo menos ser humano ele não está sendo completamente humano ele está reduzindo a humanidade a ser a pensar é isso né quase um animal exato por isso que a gente está falando da liberdade como um boi assim que serve para puxar um arado então o que você está dizendo é que as relações desiguais de poder estabelecidas ao longo da história nas sociedades atuais ela faz com que os seres humanos não possam ser plenamente humanos eles estão bestializados eles estão coagidos e subordinados numa condição de servidão que só beneficia aqueles que são mais poderosos digamos assim e o que que isso tem e o que que isso implica para o direito porque você tinha afirmado que se a gente faz um contrato de escravidão com a criança esse contrato não é válido porque ela não é racional mas talvez não seja exatamente o fato dela não ser racional mas não ser por ser criança mas porque aquele contrato não foi pensado racionalmente não é porque você pode ter um adulto você vai dizer assim bom o adulto é racional aí você coloca esse adulto ele está passa a noite toda bebendo bebidas alcoólicas e aí ao final da noite já completamente inebriado ele assina um contrato de escravidão esse contrato é válido talvez não né mas o que faltou ali é a racionalidade ao deliberar sobre a questão sobre a obrigação é exatamente isso mesmo que está alcançando é exato não é algo que está na essência da pessoa mas no processo de deliberação esse é o ponto que eu quero chegar como nada das convenções sociais estabelecidas foi baseado no processo deliberativo racional então Rousseau ele é um autor extremamente radical porque logo no início do livro ele está dizendo nada do que existe está bem fundamental perceberam isso? nada das instituições que existem hoje estão bem fundamentadas porque elas não vêm de um processo deliberativo racional até aí o que vocês acharam? estão comentando algumas coisas no chat não estou conseguindo acompanhar tudo Marceli é uma pessoa perigosa prestem atenção que ela está dizendo que tem que quebrar tudo fale um pouquinho com a gente estou brincando diga aí gente o que que significa o quebra tudo e faz de novo poderia ser o novo lema da revolução francesa eles estavam quebrando tudo e tentando fazer tudo de novo eles estavam seguindo a risca de certa forma os argumentos lógicos de Rousseau de que a sociedade como ela foi estabelecida ela foi estabelecida não pela razão mas pela desigualdade pela força e a força não é capaz de criar direito de certa maneira então então a gente tem que usar a força para destruir digamos assim ou não ou não tem nada a ver com a força então nesse sentido Rousseau é um autor como eu disse é cheio dessas pequenas contradições e tudo mais porque não está dizendo exatamente o que fazer está dizendo que para estabelecer o direito como ele deveria ser é preciso estabelecer um processo deliberativo racional e se estabelecer um contrato social em que todas as pessoas assumem obrigações recíprocas umas para com as outras de salvaguardar a liberdade política de todos ao mesmo tempo cada um reconhecendo a igualdade de todos os demais ó Maria Paula está quase estamos chegando lá vamos lá então diga ó voltando o acordo entre a criança e a família é válido ou não é válido eu acho que a questão não é nem bem se é válido porque pelo que o Rousseau trabalha não deveria ser já que não há essa deliberação mas pode existir porque existem muitas organizações pautadas na na desigualdade nessas convenções assim ao Leo entendi mas você está dizendo que vejo você a existência é diferente da validade podem existir coisas que não são válidas acho que sim porque de certa forma quando você menciona que é válido porque existem não eu acho que não eu quis dizer assim que não seria não seria válido mas pode existir no caso mesmo não sendo válido tá ótimo é isso mesmo então o que significa que existem pactos estabelecidos em sociedade que não tem validade um pacto que não tem validade ele não é um pacto no sentido jurídico moral então ele é apenas e essa é a argumentação de Rousseau apenas a reprodução continuada em contexto não contestada de uma relação de desigualdade e essa relação de desigualdade ela é baseada no poder na força então Rousseau vai dizer assim que em algum momento nas sociedades as pessoas mais fortes mais poderosas elas dominaram as demais mas como elas não conseguem dominar pela força o tempo todo elas estabeleceram pactos convenções só que convenções baseadas na desigualdade e essas convenções elas passam a ser cumpridas pelas pessoas ao longo do tempo mas não porque são convenções válidas mas porque as pessoas se habituam a subserviência a submissão a desigualdade ou porque elas acreditam que a desigualdade é legítima elas acreditam que quem tem mais poder merece ter mais poder ou coisas assim então estão acompanhando gente? aí ele diz que a família é a única exceção razoável porque existe ali uma relação de desigualdade natural mas para as outras para as outras relações sociais não há desigualdade natural válida a não ser daí excepcionalmente se você falar assim tem uma pessoa enferma e aí as outras pessoas em volta vão cuidar daquela pessoa mas aquela pessoa não vai deliberar sobre outras questões mas ela vai ser tratada dignamente espera-se essa é a lógica do contrato social então existe o Felipe está mencionando aqui o discurso da servidão voluntária é um texto mais antigo e que remete também a essa ideia da sociedade como conjunto de convenções não questionadas sem fundamento sólido tá então vamos avançar um pouquinho vejam vocês é é Rousseau está contrariando autores tradicionais ele chama Hobbes de um autor que vai defender né a tirania o absolutismo né como é uma característica errônea do seu pensamento vai rejeitar a ideia de Aristóteles de que existem diferenças naturais entre os seres humanos aqueles que nascem para dominar outros para serem dominados ele vai destacar que as relações de desigualdade elas são fundadas na força não na natureza a Thais perguntou para algo ser válido necessita ser baseado na deliberação racional estamos chegando num ponto interessante aí porque vejam vocês para Rousseau o que que é a justiça o que que é o justo que está de acordo com o direito natural natural justiça racionalidade igualdade todos esses elementos eles estão conectados com a mesma ideia fazem parte da mesma noção o direito natural ele implica em todo esse conteúdo valorativo de justiça de igualdade e de racionalidade isso significa dizer portanto que as convenções elas vão ser válidas baseadas nessa deliberação racional sim vejam vocês as pessoas podem tentar estabelecer convenções baseadas na força mas isso nunca vai ser suficiente para gerar um direito legítimo somente costumes de uma sociedade subserviente digamos assim por que uma pessoa que vai obedecer outra mais poderosa vai fazer por necessidade não vai ser um ato de vontade racional e para que um pacto seja válido ele precisa ser baseada na vontade humana então Rousseau argumenta que para que se supere o estado de desigualdade de escravidão de injustiça que existe na sociedade é preciso repactuar a sociedade Cecília pode fazer essa pergunta no microfone caso a gente conversar posso sim na verdade é porque nesse caso já que ele acredita que não deve ser pautado no medo de certa forma eu acho que inclusive ele fala ele usa essa palavra em algum ponto do processo mas qual é o posicionamento dele então em relação à coerção do soberano perante seus cidadãos porque Hobbes ele pauta na força né ele fala que é tipo assim estamos subservientes sim a vontade do soberano é a vontade é um contrato mas é a vontade do cara né o contrato falou para isso mas no caso do Rousseau ele fala que isso não faz uma sociedade né como a gente estava debatendo então eu queria saber se ele acredita em coerção em outros casos ou se existe nesse contrato do povo com o soberano no caso o contrato do povo entre si da presença do soberano se existe algum tipo de coerção certo a coerção ela tem um papel relevante aqui tá porque os seres humanos como a gente vem comentando do ponto de vista de Rousseau eles têm a capacidade para agir racionalmente mas essa capacidade por si só não basta porque senão o problema já estaria resolvido o problema não está resolvido não é mesmo esse é o ponto de Rousseau porque que mesmo os seres humanos sendo potencialmente racionais a escravidão por todos os lados a desigualdade por todos os lados por que que ainda não foi estabelecida uma sociedade em que todos são iguais todos são livres e todos usufruem da sua liberdade em conjunto com todos os demais não é porque os seres humanos não são livres não é porque os seres humanos não são racionais é porque então então esse é importante destacar isso qual que é o problema do estado de natureza por exemplo se todo mundo voltasse ao estado de natureza hoje estou atacado se todo mundo voltasse ao estado de natureza qual que seria o problema para Rousseau de que uma pessoa pode usar a força para dominar a outra então a força é um problema mas é possível acabar com a força é possível acabar com a coerção não porque a capacidade de usar a força é também humana da mesma forma com a capacidade de usar a razão então os seres humanos eles tem a capacidade de usar a razão mas eles também tem a capacidade de usar a força esse é o problema a ser resolvido como que a gente vai resolver esse problema qual que é o ou melhor vamos fazer uma pergunta que vocês podem responder qual que é o instrumento para a resolução desse problema o meio pelo qual Rousseau vai propor a solução do problema o que que as pessoas devem fazer devem fazer fazer um contrato por isso contratualista pacto convenção contrato todos esses são termos equivalentes a solução envolve um contrato só que para que que esse contrato vai servir para garantir a liberdade de todos a igualdade de todos esse contrato vai resolver o problema da relação entre o uso da razão e o uso da força ele vai dizer assim agora o João a Maria José a Alana Cecília Felipe cada uma das pessoas todas elas vão estar unidas por um contrato uma pessoa não vai usar de coerção sobre outra pessoa para impor a sua vontade isso as pessoas precisam abrir mão para garantir que todos vão abrir mão disso então é preciso que haja um terceiro mas um terceiro que não é parte do contrato que existe o Estado soberano e esse Estado ele vai concentrar em suas mãos a coerção o uso da força e o Estado ele vai ter a atribuição de usar da coerção usar da força dentro dessa função de manter a igualdade e a liberdade de todos esta é a forma que o Rousseau está propondo como solução de dizer assim agora a partir de um contrato social bem estabelecido agora a coerção e a força só irão ser exercidos racionalmente não mais pela busca da dominação de uma pessoa sobre outra mas pelo soberano e o soberano ele já é esse coletivo então ele não quer dominar as pessoas e isso vai responder a outras dúvidas de vocês o soberano ele não é uma pessoa natural que quer ser superior a outras que quer dominar as outras pessoas porque o soberano ele não tem uma vontade particular ele não tem a vontade para si porque a vontade do soberano e aí esse é o termo técnico de Rousseau é a vontade geral é a vontade de estabelecer a igualdade de todos por meios racionais Felipe desculpa só para não passar e ver se entendi no caso então o soberano que parte que surge desse corpo político dessa vontade do corpo social ele é o único no caso ele foi eleito o único possuidor dessa da razão e essa razão que vai ser tipo assim utilizada é o único que possui habilidade de coerção né para evitar desigualdade entre a população no caso não sei se eu falei isso errado estou pensando bom a questão não é o único no sentido de que os seres humanos eles retém algum retém a sua racionalidade então eles podem fazer podem agir conforme a razão se for necessário usando a força para isso o soberano no entanto é o garante final digamos assim de que a coerção será usada racionalmente é assim que as coisas deveriam ser é isso que o Rousseau está argumentando ok obrigado Felipe Oi eu tenho duas perguntas uma que tem tudo a ver com o que o senhor falou e outra que foge um pouco na verdade alguma coisa que o senhor estava falando no início da aula eu acabei perdendo o fio da meada assim de perguntar então vou começar com o que tem a ver com o assunto o senhor disse em alguma aula eu acho que foi na última inclusive que o soberano ele não tinha na visão justnaturalista um dever para com as pessoas que as pessoas que tinham deveres umas com as outras mas nesse sentido de Rousseau do contrato social da sociedade e do direito como ele deveria ser o soberano tem um dever para com o povo ou para com o contrato podemos dizer que o soberano ele tem um dever para com a razão digamos assim a teoria de Rousseau ela é um pouco ela é quase mística nesse ponto porque o soberano ele não é uma pessoa então ele não tem como ter deveres e obrigações é aí que mora a confusão digamos assim no texto o soberano é uma espécie de definição você define que é o soberano esse poder estatal que age na medida em que ele impõe a lei e que ele ele implementa aquilo que Rousseau também chama de vontade geral que é vontade racional que é um processo de deliberação das coisas voltado para a igualdade então é é um pouco místico mesmo a definição do soberano é difícil de dizer é uma pessoa com tais e tais obrigações diga entendi é o que eu estava pensando aqui é talvez não seja uma obrigação assim com as pessoas mas com o contrato insisto né de manter o contrato faz sentido isso é que assim ó quem faz coisas no mundo real são pessoas e o soberano é manifestação do coletivo vamos voltar aos termos do contrato da forma como Rousseau imagina vamos colocar aqui na tela uma passagem do do contrato social em que Rousseau diz assim não é mais ou menos assim os termos do contrato nós temos que encontrar uma forma de associação que então é uma associação coletiva que proteja de toda força comum a pessoa e os bens de cada associado então as pessoas precisam estar protegidas das outras pessoas ou de inimigos ou dos seus vizinhos e pela qual essa associação cada um unindo-se a todos vejam vocês não obedeça senão a si mesmo e permaneça tão livre quanto anteriormente o que que significa não obedecer senão a si mesmo alguém tem alguma ideia do que é isso não obedecer ninguém senão a si mesmo a servidão no caso se a pessoa servir alguém que não seja a si mesmo se ela serve alguém senão a si mesmo ela se encontra numa situação de servidão certo? sim e o que que significa não servir a ninguém senão a si mesmo? ah sim liberdade ser livre sim no estado de natureza sem a existência de sociedade é possível ser livre? é possível não servir a ninguém senão a si mesmo? o que que vocês conseguem dizer? sim é possível é possível ser livre no estado de natureza mas qual que é o problema do estado de natureza? que nada garante que você sendo livre não pode vir três ou quatro pessoas juntas e te amarrar capturar levar como escravo tá entendendo? sim no estado de natureza qual que é o problema do estado de natureza? não existem garantias coercitivas da liberdade então o contrato social ele serve para estabelecer meios coercitivos para garantir a liberdade das pessoas esses meios coercitivos têm a função de garantir a liberdade de todos essa é a união entre racionalidade e coerção fernando bom dia profe dá para ouvir? sim eu tenho só uma dúvida perdoe a minha talvez ignorância mas é porque esse assunto está perdoado não precisa se preocupar esse assunto de Rousseau foi algo mais do ensino médio que eu vi mas isso de no estado de natureza o indivíduo ele meio que meio que escravizar outro ser humano me é confuso se não era ele mesmo que defendia a ideia de que o homem no estado de natureza o bom selvagem ele só iria atacar para se defender e tudo mais? o que que tem a ver o bom selvagem aqui? não sei não seria justamente isso aí eu estou falando por isso que eu estou pedindo para perdoar a minha ignorância isso não seria justamente no estado de natureza o homem ele só iria atacar caso ele sente se ameaçado? não necessariamente a gente não sabe o que as pessoas vão fazer então é é interessante isso que você está falando que é o seguinte eu acho que o senso comum e às vezes até o que é ensinado nas escolas é que ou na internet assim o que vocês vão ver é Hobbes é o homem mau e Rousseau é o homem bonzinho não é mesmo? e é mais ou menos essa impressão que dá mas quando vocês leem o contrato social vocês não encontram nada disso então o nosso aprendizado no ensino superior não é só uma questão de adquirir novos conteúdos é também de conseguir desaprender algumas coisas superar algumas preconcepções então o que Rousseau está falando você não precisa ficar achar que é estranho porque isso é realmente o que geralmente as pessoas ouvem falar de Rousseau estão falando sobre o o bom selvagem é a frase mais famosa mas nesse livro essa figura do bom selvagem ela não aparece não faz parte da argumentação do contrato social a única parte relevante do estado de natureza aqui pra gente é essa ideia de que as pessoas até poderiam ser livres mas não existe garantia de que uma pessoa não vai dominar a outra tá então a diferença é que no contrato social deve existir um meio para que todos sejam livres ao mesmo tempo e ninguém seja coagido por outras pessoas somente pela sua própria vontade então o soberano ele é a manifestação da vontade livre das pessoas então e aí entra o caráter deliberativo o que que significa não obedecer a ninguém se não a si mesmo significa você fazer parte do processo deliberativo do estabelecimento das leis e aí dentro de uma sociedade ser governado pelas leis como você fez parte da deliberação das leis então a vontade da lei é a sua própria vontade então você for se você for coagida a cumprir a lei você não está sendo coagida por outra pessoa outra pessoa que está impondo a vontade dela sobre você não você está sendo coagida a agir conforme a vontade geral da qual você tem parte então você mesmo sendo coagida você é livre entendeu o raciocínio então é isso gente mais algumas perguntas para a gente encerrar a aula professor perdão sim digam o senhor vai continuar a discussão de Rousseau na próxima aula ou vai acabar nessa apenas uma retomada rápida então tragam perguntas ou já coloquem no fórum ou já tragam no início da próxima aula para a gente poder avançar no conteúdo certo professor eu ia fazer uma pergunta aqui mas acho que eu vou fazer no fórum mesmo porque foge um pouco do assunto da aula e a outra já começou então posso fazer lá claro beleza obrigado se eu não responder até lá você traz na próxima aula também mas pode deixar no fórum tá bom obrigado tchau tchau obrigado pela aula obrigado gente espero que vocês estejam lendo gostando da discussão é um tema bem rico que vale a pena a gente estudar até semana que vem um abraço a todos a gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.